Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Casa de Maria, morada de Deus, lugar do encontro de irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que acolhemos você, meu querido irmão, minha querida irmã, que se faz presente, reza conosco aqui no Santuário Nacional. E a nossa saudação fraterna e amiga assistente também a você. Você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco daí da sua casa, do seu trabalho, também através dos hospitais, das casas de repouso, através da internet, pelo portal A12.com, pelas redes sociais daqui do Santuário Nacional e também pelo nosso aplicativo Aparecida. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui ao redor do altar queremos apresentar algumas preces e intenções que foram registradas para a nossa Santa Missa. Rezamos acolhendo as romarias que aqui foram registradas, do estado de São Paulo, das cidades de Santo André e também de Ribeirão Preto, do estado de Minas Gerais, da cidade de Itajubá, do estado do Rio de Janeiro, das cidades de São Gonçalo e de Porto Real. Rezamos também pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, pelo Daniel Navarro Luna, dois anos que seu falecimento, e também por Marina Bustos de Navarro, um ano e meio que seu falecimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje com muita alegria nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E a liturgia de hoje nos diz que o coração de Deus é transbordante de amor. Podemos contemplar o Deus de Jesus, que em seu amor sem medida, chegou ao ápice, ao ponto mais alto de nos enviar seu único Filho. De tal modo, Deus amou o mundo que nos deu seu Filho unigênito. Jesus fez de sua vida um dom total, até a morte na cruz, pois quis assim ofertar-nos a vida definitiva. O Evangelho é a fantástica história de amor, em que o Pai, em seu Filho Jesus e no Espírito, manifesta-nos o seu amor transformador e salvador. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ficar todos de pé? Na alegria de celebrar, vamos dar início à nossa Eucaristia, cantando bem bonito. Entremos com grande alegria na casa do Senhor, em sua fiel companhia, cantemos o seu louvor. Honra e glória, Santíssima Trindade, honra e glória por toda a eternidade, honra e glória por toda a eternidade. Aqui todos juntos oramos com fé e gratidão, e as bênçãos de Deus invocamos de todo o coração. Honra e glória, Santíssima Trindade, honra e glória por toda a eternidade, honra e glória, a trindade santa. E preside a nossa Assembleia, que é celebrante, o padre Fábio Evaristo da Silva, ele que é missionário redentorista, e é o diretor editorial da Editora Santuário, também trabalha na pastoral deste santuário. Acolhendo a nossa equipe de celebração, acolhendo você e a sua família, que rezam conosco, vamos nos saudar com uma salva de palmas, calorosa, bonita. Sejam todos muito bem-vindos ao Santuário Nacional e a nossa Eucaristia. Celebremos. Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho Unigênito, e bendito o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que alegria estarmos aqui neste lugar de paz, de oração. Estamos na presença da Trindade Santa, ela que também habita os nossos corações. Viemos para renovar a nossa fé, viemos para encontrar a luz que o Senhor nos oferece e seguirmos serenamente em seu caminho. Vamos neste momento pedir perdão, porque nem sempre vivemos a comunhão presente na Santíssima Trindade. nem sempre fomos trinitários, isto é, nem sempre consideramos nosso próximo, nosso irmão, reconhecendo nossas dificuldades. Vamos pedir perdão. Senhor, que sois o caminho e leva ao Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oh Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Ó Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Ó Deus de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor, Deus rei dos céus, Deus Pai todo poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplicar. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. só vós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra Paz aos homens Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra Paz aos homens Oremos Ó Deus, nosso Pai Enviando ao mundo a palavra da verdade E o Espírito santificador Revelastes o vosso inefável mistério Fazei que professando a verdadeira fé Reconheçamos a glória da trindade E adoremos a unidade onipotente Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Você que tem o seu lugar pode se assentar Para acolhermos a liturgia da palavra Deus nos fala Na palavra do Senhor podemos redescobrir o imenso e insondável amor do Senhor por todos nós Somos contemplados pelo amor que não se cansa de nos amar e de nos salvar Atentamente ouçamos Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias Moisés levantou-se Quando ainda era noite E subiu ao monte Sinai Como o Senhor lhe havia mandado Levando consigo as duas tábuas de pedra O Senhor desceu na nuvem E permaneceu com Moisés E este o invocou o nome do Senhor Enquanto o Senhor passava diante dele Moisés gritou Senhor, Senhor Deus misericordioso E clemente Paciente Rico em bondade e fiel Imediatamente Moisés curvou-se até o chão E prostrado por terra Disse Senhor Se é verdade que gozo do seu favor Peço-te Caminha conosco Embora Este seja um povo De cabeça dura Perdoa nossas culpas E nossos pecados E acolhe-nos Como propriedade Tua Palavra do Senhor Graças a Deus A voz louvor Honra e glória Eternamente A voz louvor Honra e glória Eternamente Sede bendito Senhor Deus De nossos pais A voz louvor Honra e glória Eternamente Sede bendito Nome santo E glorioso A voz louvor A voz louvor Honra e glória Eternamente No templo No templo santo Onde refúgio A vossa glória A voz louvor A voz louvor Honra e glória Eternamente E em vosso Em vosso trono E em vosso trono E em vosso trono Onde poder E em vosso trono 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 Sede bendito No celeste Firmamento A voz louvor Honra e glória Eternamente Leitura da segunda carta De São Paulo Aos Coríntios Irmãos Alegrai-vos Trabalhai no vosso Aperfeiçoamento Encorajai-vos Cultivai a concórdia Vivei em paz E o Deus do amor E da paz Estará convosco Saudai-vos Uns aos outros Com o beijo santo Todos os santos Vos saúdam A graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Estejam com todos vós Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 divino a Deus que é e que era e que vem pelos séculos amém aleluia 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 o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós Senhor Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer mas tenha a vida eterna de fato Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito palavra da salvação glória a vós Senhor que as palavras do Santo Evangelho nos ajudem a viver o mistério da Santíssima Trindade podemos ficar sentados nossa saudação a todos vocês que estão aqui presentes na casa de Nossa Senhora Aparecida uma vez mais sejam bem vindos todos vocês que vieram com suas famílias com a sua comunidade com seus amigos para rezar aqui no Santuário certamente é para você este momento muito feliz muito alegre como é bom estar onde estamos agora como é bom estar onde a mãe está que alegria estarmos rezando também com os nossos irmãos que nos acompanham através da transmissão o Aparecida ao vivo a oportunidade que muitas pessoas têm de estar rezando também em suas casas com todas as missas aqui do Santuário sendo transmitidas rezamos juntos por você também querido irmão e irmã que está aí neste momento da sua casa onde quer que esteja agora celebramos hoje neste domingo com toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade recordamos este mistério central da nossa fé um Deus que sendo único se faz três pessoas Pai Filho e Espírito Santo para estar sempre presente na nossa vida para estar sempre próximo de nós Deus que tanto nos ama que tanto nos quer bem tudo faz para nos alcançar para nos alcançar com o seu amor para nos alcançar com a sua misericórdia e é isto que nós recordamos ao celebrar este mistério a Santíssima Trindade um mistério que não pode ser explicado como as palavras por mais que a gente tenha alguma explicação por mais que a gente queira descrever este mistério nossas palavras serão sempre insuficientes sempre incompletas pois não é possível dizer daquilo que é tão grandioso tão majestoso não é possível com palavras com as nossas palavras dizer deste mistério muitos tentaram prescultar este mistério e acabaram entendendo que o mistério da Santíssima Trindade diz respeito a experiência de Deus na nossa vida diz respeito a uma maneira como entendemos como vivemos unidos a Deus a Santíssima Trindade é a expressão amorosa de um Deus tão generoso tão bondoso tão misericordioso é isto que compreendemos da Santíssima Trindade vimos na primeira leitura de hoje no livro do Êxodo Moisés em sua oração dirigindo-se a Deus reconhecendo justamente a misericórdia de Deus em sua oração pedindo a Deus pedindo a Deus que perdoasse o seu povo as faltas do seu povo Moisés recorda que Deus é bondoso rico em misericórdia que Deus está sempre querendo o bem de seus filhos e filhas e esta oração a oração de Moisés inspira a nossa oração porque é assim que nós também precisamos nos dirigir a Deus com muito carinho com muito amor com muito respeito sempre reconhecendo a sua bondade sempre reconhecendo o seu imenso amor por nós quando partimos disto isto é quando partimos da consciência de que Deus é bondade é misericórdia é amor nós com certeza participamos também deste mistério nos deixamos contagiar por este amor e acabamos por nos tornar também um sinal deste amor no mundo um sinal desta misericórdia para os nossos irmãos e irmãs na segunda leitura víamos na carta aos coríntios aquela exortação que nos chamava a buscarmos sempre o aperfeiçoamento o aperfeiçoamento que precisa ser uma busca constante que deve ser também uma preocupação em relação ao nosso próximo devemos sempre querer o melhor para o nosso semelhante devemos sempre querer o bem para o nosso próximo que ele possa crescer desenvolver-se por isso o aperfeiçoamento que deve ser sempre uma busca e deve ser sempre também um desejo para as outras pessoas e na sua exortação Paulo recordava justamente a misericórdia de Deus nas nossas vidas que é a fonte de todos os bens em Cristo encontramos a graça no Pai o amor e no Espírito Santo a comunhão que nos faz reunidos que nos faz caminhar juntos superando nossas dificuldades vencendo nossas tribulações a Santíssima Trindade é este mistério que nos convida a vivermos unidos a união a unidade inquebrantável unidade que existe na Santíssima Trindade é também uma experiência que somos chamados a tomar parte somos chamados a viver assim a exemplo da Santíssima Trindade unidos formando comunidade crescendo juntos como irmãos e irmãs então a Santíssima Trindade é um modelo de perfeita comunidade é também um modelo para a vida em família já que também assim somos chamados a viver em nossas famílias amando-nos respeitando-nos cuidando uns dos outros no pleno diálogo tudo o que o pai quer o filho também quer tudo o que o filho deseja também o pai deseja na comunhão do Espírito Santo assim a Santíssima Trindade nos ensina a estarmos unidos a querermos sempre o melhor uns para os outros a querermos a felicidade a paz uns dos outros por isso que no evangelho de hoje ouvíamos aquela recordação a respeito do motivo que faz Deus entregar o seu filho porque ele muito ama o mundo Deus amou o mundo que entregou o seu filho único então é movido pelo amor que Deus tudo faz por nós e ele que quer o nosso bem a nossa felicidade porque está unido a nós não quer jamais o nosso sofrimento a nossa condenação Deus não envia o seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para salvá-lo para oferecer-lhe a vida para libertá-lo queridos irmãos e irmãs como é necessário a gente tomar consciência deste mistério do amor de Deus o mistério da Santíssima Trindade e nos lembrarmos que Deus sempre quer a nossa alegria que Deus sempre quer a nossa felicidade hoje aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida neste santuário você que vem talvez depois de muito tempo fazer esta visita esta Romaria esta peregrinação com certeza foi Deus quem conduziu até aqui e no seu coração a Trindade habita no seu coração a Santíssima Trindade está presente e quando aqui estamos nos sentimos unidos a ela nos sentimos unidos a Santíssima Trindade porque fomos movidos pelo amor e aqui encontramos esta paz que é fruto deste amor que aprendamos com nossa mãe querida nossa Senhora Aparecida quem viemos visitar que ela nos ensine a sermos dedicados fiéis ao amor de Deus que ela nos ensine a respeitar a amar este Deus uno e trino este Deus que tudo por nós faz rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo vamos juntos professar a nossa fé a nossa fé na Santíssima Trindade creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir ajudar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém A voz Deus Pai Todo-Poderoso nos dirigimos com humildade e confiança escutai-nos por vossa bondade e misericórdia infinitas a cada prece responderemos Trindade Santa escutai-nos Trindade Santa escutai-nos Vosso amor sem fim ó Senhor toque o coração de todos os que vos buscam com sinceridade Trindade Santa escutai-nos Vossa Vossa misericórdia renovem nossas comunidades para que sejam fiéis e obedientes ao Evangelho Trindade Santa escutai-nos Vossa bondade ajude-nos a compreender em todo dia Vossa presença amorosa junto da humanidade Trindade Santa escutai-nos Vossa misericórdia nos faça compreender o sínodo que estamos vivendo para enxergarmos com profundidade nossa realidade e sermos sinais de esperança Trindade Santa escutai-nos Senhor Deus Vós sois amor sem fim acolhei a prece deste povo que vos ama mas necessita de vosso auxílio por Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém você que tem o seu lugar pode se assentar liturgia eucarística com Cristo chegamos ao Pai momento do nosso ofertório no altar do Senhor depositamos o nosso coração a nossa vida tudo aquilo que somos e temos você que está aqui no Santuário Nacional pode fazer a sua oferta através dos cofres que estão ao redor dos nossos corredores para você que reza conosco através da internet você pode fazer a sua oferta sendo membro da família dos devotos através do portal A12 pelo endereço que aparece aí em sua tela ou então pelo telefone 0300 210 1210 a você a nossa gratidão se chegamos até você é porque você cuida da gente enquanto ofertamos cantemos que maravilha Senhor estar aqui sentir-se igreja reunida celebrar apresentando os frutos do caminho no pão e vinho bendito ofertas neste altar bendito sejais por todos os dons bendito sejais pelo fio e pelo pão bendito 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 seja Deus para sempre bendito 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 seja Deus para sempre orai irmãos e irmãs para que nossa oferta para que tudo que trouxemos com amor seja acolhido por nosso Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus pela invocação do vosso nome santificai as oferendas de vossos servos e servas fazendo de nós uma oferenda eterna por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Com vosso Filho Único e o Espírito Santo sois um só Deus e um só Senhor Não uma única pessoa mas três pessoas num só Deus Tudo que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo e proclamando que sois o Deus Eterno e Verdadeiro adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual de majestade Unidos a multidão dos anjos e dos santos nós vos aclamamos jubilosos cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deus deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação Nos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Que ela cresça na unidade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Os falecidos de nossas famílias Todos aqueles de quem nos lembramos Com respeito e saudade Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós Dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo, Santos Apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos É assim que nos apresentamos diante de Deus Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra, toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém Amém, amém Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre É a paz que o Senhor nos oferece Com sua presença Com seu amor Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor que Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes os convidados para o banquete Nupcial do Cordeiro Eis o Senhor Oferecendo-nos A sua vida Oferecendo-nos o seu amor O Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas que sei uma palavra E serei salvo Corpo e o sangue do Senhor Nos guarde Para a vida eterna Amém Momento da Sagrada Comunhão Jesus que vem ao nosso encontro Por meio da Santa Eucaristia Para fazer morada Em nossos corações Na mesa da partilha Não há diferença Somos todos irmãos Para você que está aqui No Santuário Nacional Irá comungar Pedimos Que com calma Com tranquilidade Se aproxime Comungue diante do ministro E após receber a Sagrada Comunhão Dê espaço Para que o seu irmão Que está atrás Também possa comungar E você que reza conosco Através da internet É convidado A fazer a sua comunhão espiritual Enquanto nos preparamos Para receber Jesus Em nossos corações Cantemos Oh Trindade Os louvamos Os louvamos Pela vossa comunhão Esta mesa Favoreça 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 Nossa comunicação Ó Trindade Os louvamos Os louvamos Pela vossa comunhão Esta mesa Favoreça Favoreça Nossa comunicação Contra toda tentação, da ganância e do poder Nossas bocas gritam juntas a palavra do viver A palavra do viver Ó trindade, os louvamos Os louvamos pela vossa comunhão Que esta mesa favoreça Favoreça a nossa comunicação Na montanha com Jesus, no encontro com o Pai Recebemos a mensagem e de ao mundo o transformai E de ao mundo o transformai Ó trindade, os louvamos Os louvamos pela vossa comunhão Que esta mesa favoreça Favoreça a nossa comunicação Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Meu querido irmão, minha querida irmã Tendo recebido Jesus em nossos corações Por meio da Santa Eucaristia Neste momento de intimidade com Ele Queremos reforçar a nossa prece Reforçar o nosso apelo Pedir para que Ele continue cada vez mais Chamando, formando E enviando pessoas de fé Pessoas de coragem Para continuarem a sua missão neste mundo Por isso queremos rezar Pedindo por todas as vocações da nossa igreja Rezando por todas as vocações Nós queremos cantar Enviai, Senhor Muitos operários Para a vossa pece Pois a Méssia é grande, Senhor Os operários são poucos Todo o santuário cantando pelas vocações Enviai, Senhor Muitos operários Muitos operários Para a vossa pece Pois a Méssia é grande, Senhor E os operários são poucos Oremos Possa valer-nos, Senhor nosso Deus A comunhão no vosso sacramento Ao proclamarmos nossa fé Na trindade eterna E na sua indivisível unidade Por Cristo nosso Senhor Amém Meu querido irmão Minha querida irmã Chegou o momento De renovarmos O nosso amor filial Momento De renovarmos A nossa devoção Por isso convido Todos a voltarmos Os nossos olhares Para a pequenina imagem Da Senhora Aparecida Estendendo a ela A nossa mão Com fé Com confiança Renovemos A nossa consagração Diante de Nossa Senhora Apresentamos Nossas famílias As crianças Uma mãe aqui presente Que vem trazer Sua filha de sete meses Laura Para apresentá-la a Maria Esta criança Que nasceu No dia 12 de outubro Também nós Entregamos Todas as crianças A proteção de Maria Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora Indigno de pertencer Ao número De vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças No céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando Bem bonito Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Voltados para o altar central Para recebermos a bênção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Venham sobre vós Sobre os vossos corações Sobre as vossas famílias A proteção A saúde A paz E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Caminhemos Caminhemos Em paz Que o Senhor Sempre nos Acompanhe Graças a Deus E manifestando A nossa alegria Quem é devoto Da Senhora Aparecida Diga Eu E a nossa Salva de Palmas Forte e Bonito Viva a Senhora Aparecida Viva a Rainha e Padroeira Do Brasil Viva os devotos Da Mãe Aparecida Mais Bonito Mais Forte Para Ele Que é a Causa E a Razão Da Nossa Alegria Viva Jesus Cristo Agradecemos a você Meu irmão Minha irmã Que rezou conosco Esta Santa Missa Para você Que está aqui No Santuário Nacional Pedimos que aguarde Mais um instante Pois daqui a pouquinho Teremos a bênção Dos objetos Para você Que rezou conosco Através da internet Fazemos o convite Para que você possa já Adquirir o seu livrinho Da Novena e Festa Em Louvor A Padroeira do Brasil A Senhora Aparecida Faltam apenas Quatro meses O livrinho Ele custa apenas Quatro reais Você pode adquirir Pelo portal A12.com Barra Loja Ou então pelo telefone 0300 210 1210 E ao adquirir Dez exemplares Você vai ganhar De presente O livrinho Dos devotos Mirins Na Casa da Mãe Aparecida A você Muito obrigado Pela companhia Muito obrigado Pela sintonia Continue ligadinho Conosco Em nossa feliz E alegre Programação Para que sejamos Sempre conectados Pela fé A você Uma excelente Targue E fique com Deus Cantemos o nosso Cântico de Envio Santa Mãe Maria Santa Mãe Maria Nesta travessia Obra no seu mato Cor de anil Guarda a nossa vida Mãe Aparecida Santa Padroeira Do Brasil Todo o santuário Cantando Bem bonito Com a mão lá no alto Com a mão lá no alto Obrigado.